Na minha pele e minha cor No meu sorriso nasce flor Minha alma está no teu tambor Onde vibra o teu fervor A tuque de adeiro, na roda de pandeiro Na de meu coração, no ritmo da canção A tuque brasileiro, na roda de pandeiro Na de meu coração, no ritmo da canção É o fervor que perdem no mar Onde vibra o teu fervor Onde vibra o teu fervor A tuque de adeiro, na roda de pandeiro A tuque de adeiro, na roda de pandeiro Na de meu coração, no ritmo da canção É o fervor que brasileiro, na roda de pandeiro Na de meu coração, no ritmo da canção E o sangue corre nos teus rios Eu sou seca no teu banco Eu canto é feito pra ti Como os peixes são feitos Na doque brasileiro, na hora de bander Bante meu coração Na doque brasileiro, na hora de bander Bante meu coração Na doque brasileiro, na hora de bander Bante meu coração 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 Bante meu coração